Galera, estou aí no BNG Drive, hoje acelerando no máximo na rampa, galera, coloquei 3 barris aqui, explosivos, aqui no final da rampa E galera, já vai deixando seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, me segue no Instagram, arroba Machineplace Galera, carro antigo, tem um Bora, tem McLaren, tem uma Mercedes, a MG, se eu não me engano, tem um Mustang de corrida, a máquina de mistério Tem a caminhonete do jogo, tem o caminhão, tem o veículo Baja de corrida e tem o Ibixu Péssima, beleza galera? Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, aí Rampo eu desligo, posso tentar controlar o carro e vamos lá né, vamos ver como é que vai ser aqui na rampa aqui Vamos ver, vamos lá, o primeiro é o carro antigo, vamos lá, tem 3 barril pra acertar, vamos ver Nossa É... Nossa Nossa É, até que ficou inteiro galera, o carro não ficou destruído não, o carro ficou inteiro até ó Aí ó, mais ou menos inteiro né Beleza Tem dois barril pra acertar aqui ainda, depois eu restauro eles, tem dois barril pra acertar ali ainda Beleza, um na esquerda e um na direita Vamos lá, depois eu restauro todos os 3 de novo Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá O Bora Vamos aí nesse barril da esquerda aqui ó Vamos lá Nossa Nossa Beleza, olha só Beleza Nossa Nossa, não dá pra controlar Não, 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 não Não deu pra controlar galera, infelizmente Mas, nesse desafio galera, o carro que mais longe é o vencedor, eu esqueci de falar Por enquanto o carro antigo tá ganhando, vamos ver A McLaren, vamos lá Por enquanto o carro que tá ganhando, o carro que mais longe vence, vamos ver Vamos lá, o barril da direita Vamos lá Vamos lá, barril da direita Nossa Nossa Eu acho que vai passar o carro antigo Eu acho Ou não né Será Será que vai passar o carro antigo Nossa Nossa É Carro antigo ainda tá ganhando Deixa eu restaurar os barris ali galera Beleza Beleza, aqui um Dois E o terceiro Beleza Vamos lá É Uma Mercedes Vamos lá Se eu não me engano a MG Vamos lá É de corrida Vamos lá Acelera Acelera Carro de corrida É de corrida É de corrida Eu acho né Eu acho Vamos lá Nossa Eu bati em dois ali galera Acho que eu bati em dois barril ao mesmo tempo ali Não consegui Acertar apenas um barril Eu só acertei dois ali Mas Mesmo assim não passou Deixa eu ver lá galera Mesmo assim ainda não passou É Acertei dois barris Mesmo assim ainda não passou Por isso que eu estourei de novo até Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mustang Vamos lá O barril da esquerda aqui Vamos lá Acelera Nossa Deixa eu ligar o nitro Vamos lá Liguei um nitro ali Vamos lá Beleza Nossa Olha o Mustang bugado Olha o bug Olha o bug Ah beleza Olha só Nossa Nossa Não Não Galera Olha como é bugado galera Vocês podem ver como é muito bugado Olha como é muito bugado isso galera Olha só Beleza Ó Vamos lá Próximo veículo A máquina de mistério Já é a máquina de mistério Nossa mas está sendo rápido hein Não é possível galera Calma aí Mãe vamos lá Calma aí Vamos lá Máquina de mistério Próximo veículo Nossa Ela está bem rápido Está bem rápido Calma aí Beleza Eu acho que eu acertei Eu acho que eu acertei os dois Quer ver? Os dois barril Vamos ver Por enquanto o carro antigo está ganhando Por enquanto o carro antigo está ganhando Vamos lá Carro antigo está ganhando Os outros estão parando um próximo do outro A maioria aqui Tirando os outros lá né Deixa eu ver galera Como é que estão os barris lá Ó Tem um O do meio É o do meio se não me engano Vamos lá Deixa eu ver aqui É caminhonete de corrida Caminhonete do jogo aí de corrida Vamos ver Calma 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 Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Será que vai dar certo? Vamos ver Eu acho que vai dar certo Eu acho que vai longe Eu acho que vai longe Vamos ver Nossa Nossa Vamos ver Já desliguei o carro Não Nossa Se o carro caísse certinho Nossa Deu para controlar Mas acho que não tem velocidade suficiente Beleza É Tem velocidade suficiente ainda Deixa eu restaurar os barris lá Dois e três Beleza Calma Vamos ver Próximo veículo Caminhão Nossa Caminhão Eu vou ter que Ou na direita Ou na esquerda Vamos da esquerda aqui Primeiro Calma Que se ir no do meio ali Provavelmente vai pegar os três barril Vamos ver Vamos ver Vamos lá caminhão Vamos lá Vamos lá caminhão Vamos lá Calma É Nossa É galera O caminhão É o caminhão ali Nem adiantou nada Né Ó Caminhão ganhando Caminhão ganhando Vamos ver lá galera Só deixa eu ver Ó Um barril caiu Não explodiu Não explodiu Mas ele caiu Ali Mas beleza Vamos ver aqui O carro de corrida Aqui ó É É off-road Se eu não me engano Ou não Acho que não É É de off-road Eu acho Off-road de pista De corrida Ó Vamos lá É turbo Será que vai certo Vamos escolher um aqui Escolher o do meio Calma Nossa É Vai cair em pé ainda Não Não Nossa Tentei controlar aqui Ó Quebrou as rodas Mas foi longe Foi um pouquinho longe Não foi longe Longe né Mas Longe até Vamos ver Bicho péssimo Vamos lá Carro do jogo Deixa eu ligar o nitro Vamos ver aqui Calma Vamos lá Vamos com cuidado Beleza Vamos lá Acelera Acelera Vamos lá Tamo indo Nossa Ó a velocidade Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Beleza Beleza Nossa Era que foi 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 longe Nossa Beleza Opa Deu pra controlar É Na verdade Mais ou menos Deu pra controlar mais ou menos É galera O caminhão Venceu O caminhão Ele foi o vencedor Né O caminhão quase Não aconteceu nada de estrago Fazer um teste galera Seguinte Deixa eu passar com o caminhão É Vou passar com o caminhão Ali no meio galera Passar com o caminhão No meio Só pra ver O caminhão O caminhão já venceu Mas eu vou ver ali galera Passar o caminhão Tentar passar nos três Talvez Vamos ver Não sei se vai acertar os três Barril ao mesmo tempo Ali com o caminhão Beleza Vamos lá caminhão Caminhão venceu Beleza Vamos ver ó Vou tentar É Não vai acertar os três Ó Deixa eu desligar aqui ó Opa Ó Agora estragou um pouco mais ó Ó Ó Acertando no do meio Acertando no do meio Aconteceu isso Deixa eu ver galera Quantos barris Ficou inteiro lá É Acertou o do meio Eu achei galera Que se acertasse tipo O do meio Antes ele ia acertar tipo Os três né Mas não É Só foi o do meio mesmo Ó Aí Fazer um teste aqui galera Vamos ver aqui Pegar um Um carro Que corre Escolhi Esse aqui mesmo Essa Mercedes aqui Tentou fazer o seguinte galera Eu vou tentar rampar Dessa rampa pra aquela E acertar ali Tentar acertar Eu vou tentar acertar ali Eu vou tentar acertar Calma aí Eu vou Eu vou tentar acertar galera Pera aí Calma Fazer a volta aqui Calma Beleza Beleza Calma Calma Beleza Vamos lá Nossa Tá cheio de peça aqui Calma Calma Tentar acertar os barril ali Nossa Muito rápido Eu vim muito rápido Nossa galera Vou tentar mais uma Vou tentar mais uma Calma aí Nossa Se eu não me engano Acho que ali é 180 km por hora Ou 190 km por hora Pra ir certo ali Se eu não me engano Porque eu já trouxe uma série galera Que é Dessa rampa de braço Dessa rampa de baixo Aqui pra outra né Vamos ver Tá cheio de peça de carro aqui Calma Tentar ir nessa velocidade Foi Não Não Eu vou tentar a última A última A última Não 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 é possível Calma Calma Por pouco Calma Beleza Tentar ir no manual Acho que é melhor O carro ficar patinando Calma 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 Foi Nossa acertou um Acertou um pelo menos Hehehe Beleza Então é isso galera Se inscrevam no canal Se não for inscrito Ative o sininho Me segue no Instagram Arroba Machine Plays Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E aí Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti